E aí galerinha, quem fala aqui é o Quatoro e o Rito Krapunz no vídeo para vocês. Tudo belezinha? Reci para visitar esse Rocket Rumble aí. É um jogo de demonstração, tá? O jogo está em desenvolvimento, então não é o jogo final. É um jogo de corrida, tipo desses de celular, né? A gente corre e tem direcional. Deixa eu ver o que a gente tem. Ah, legal. Aqui não está muito bacana. Tá, se está em PT-BR, então está ótimo. Tem uns mercados aqui. Também não tem muita coisa, porque é demonstração, né? Mas de quando o jogo estiver pronto, vai ser bem bacana, hein? Então, o que a gente tem aqui? Tem um perfil também, depois vai dar para personalizar, né? Esse jogo é para a gente jogar até com quatro plays, né? Mas a gente tem aqui o treinamento e tem o jogo rápido. Ah, vamos aqui em um treinamento que eu quero ver de qual é que é. Ok, segura o gás para ir e ative o gás automaticamente nas opções, tá? Ok, esmagar jogadores. Ok, esmagar cristal para obter itens. Tá, eu consegui uma Blade Aid, né? É muito jogo. Esse aqui é bem jogo celular mesmo. Joga Blade Aid. Ok. Para direcionar, né? Ok. Tudo bem. Bora. Bora. Deu uma travadinha ali. Ok, checkpoint. Ok. Tá, eu acredito que isso aqui não vai ser devagarzinho assim, deve ser bem mais rápido. Ok. Tá, eu acredito que isso aqui não vai ser devagarzinho assim, deve ser bem mais rápido. Ok. Ok. A gente ganha... A gente vai ganhar pontos para depois customizar, né? E comprar itens, né? Mexi com o perfil Muito bem Bem de boa Aqui realmente está meio bugadinho Não tenho nada né, então não tenho como customizar nada Aqui a gente pode convidar amigos né Acha um jogador Beleza Ele é um jogo online, tá galerinha, então Tá, vai eu em outro play aí O outro ele já está bem arrumadinho Sim Beleza Então vai ser os Então se for no caso aqui Jogar com quatro plays Vai ser um contra todos né Pelo que eu estou vendo aqui Por enquanto eu estou ganhando as fontes hein Uh Tá, uma coisa que eu entendi aqui Quando a gente sofre dano O inimigo bagagem a gente perde pontos né Tá, uma coisa que eu estou ganhando as fontes Uh Bora Ganhei no final Beleza Fiz pontuação Fiz pontuação Hum Matei oito vezes Tá bom Olha o cara já estava no nível 20 Esse aí perdeu Tá certo Muito bem Bom, bem bacaninha né galerinha Bem bacaninha Isso Isso Vou mais uma Vamos lá Vamos lá O jogo está dando as lagadas Mas Demon é assim né galerinha Todo jogo em demonstração Sempre vai ter esses lagzinhos Bater umas travadas Uns delayed renders Eles são dois plays diferentes Tá galerinha Não vou achando que eu estou Contra a máquina não Que não é não Tá Que não é? Eu acredito que quando o jogo ficar pronto, deve ficar bem divertido, principalmente se ele tiver plataforma para celular, que eu acredito que deve ter sim, eu vou dar uma bizaiada, com desenvolvedores e se tiver eu vou deixar na descrição, nesse, nesse, vou deixar para vocês, ai 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 Blog amigos da CS e z Vamos lá. Vixe, virei balão. Beleza, ganhamos em primeiro. Meus amigos, olha, tem cara no nível 33. Até certo. Certo. Vamos, uma saideira. Tá, as conquistas ali. Não, não quero sair da fila não. Tá, tem duas quests ali. Eu tenho que fazer cinco, né, pra poder ganhar aquele bonezinho ali. E é, não entra bem. Enquanto isso, deixa ele procurando aí. Procurando jogadores. O limite é só quatro mesmo, né. Não tem moeda nenhuma. Que legal. Não tem o Nether. Fechou mais dois. Essa eleição de cenários aí é votação, tá, galera? Então a gente vota pra poder ver qual cenário vai ser. Nossa, eu me sinto pobre perto desses caras. Na verdade eu sou pobre, né, mas... Perto nos caras que tem tudo a gente se sente mais pobre ainda, né. Muito bem. Vou te fazer um e-mail. Oi ! A gente tem essa arrancada aí também, que é muito boa. Nesse. Quando a gente morre, a gente só pode avançar na próxima partida, ou no próximo local de arranque. É um jogo de vacaiação também. Essa eu acho que eu perdi. Ah, e ganhei ainda? É, mas foi por pouco, hein? Então, matei 10. Ele matou só 2. Foi você que matou 2 vezes, né? Beleza. É. É, realmente, é isso aí, galerinha. Eu acho que não tem muito que eu posso mostrar aqui. A gente pode convidar algum amigo. Ou continuar aqui. Até poder desbloquear essas outras aqui. A gente tem esse servidor, né? Tanto a Ásia, Europa. Também que era do Norte. Por enquanto, vai nessa mesmo. Mas é um jogo interessante. É um jogo bem da hora. Acho que vale a pena dar uma conferida. Eu vou deixar na descrição, como sempre, aí. Pra quem quiser testar esse jogo. É. Então, é isso aí. Vamos esperar o jogo ficar pronto, né? Quando o jogo ficar pronto. A gente traz, volta. E trago aí pra vocês. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar. Dá um tapa no like. Se você não é inscrito aí no canal. Se inscreve aí. Então é isso aí. Kotaro Hito Kiri Saniki. Falou, até mais. Shonyora. Tchau. 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 Tchau! 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 Tchau!